Se você tem em casa algum acessório que descolou a pérola, ou o strass, ou ainda é artesã e trabalha com esse tipo de material, você tem que conhecer a cola T6000 da Tecbond. É excelente! E o aplicador dela é bem fininho, porque assim, no acabamento, não fica parecendo aqueles restinhos de cola ao redor da pérola, do strass e outros materiais semelhantes. Diquinha top, né? Já vai deixando like, comentário, compartilhando com as amigas. E para outras ideias, me siga nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!